Música E fala galera do Hipertutoriais, eu estou aqui com mais um vídeo, esse vídeo eu já tinha no canal e acabei excluindo porque eu tive problemas com direitos autorais É sobre instalar o Office 2010, eu não vou disponibilizar o link para download dessa vez pessoal, eu tive problemas com direitos autorais como eu já disse Então eu só vou mostrar o processo de instalação, eu suponho aí então que você já tenha comprado o CD original do Office ou quem sabe tenha baixado de algum lugar Então eu vou ensinar o processo de instalar, ok? Vamos lá Primeiramente, independente se você comprou o CD original ou baixou de algum lugar, você vai ter que entrar no CD ou na pasta de instalação que eu tenho aqui E achar o arquivo setup, que é o instalador Você executa o setup, o Windows vai perguntar se você realmente quer executar, você diz que sim Aí é só clicar aqui em instalar agora Galera, o processo de instalação do Office normalmente demora um pouco, uns 10 minutos Talvez mais, talvez menos dependendo do computador, tá? Mas é normal, demora mesmo Ah sim, mais um detalhe pessoal, parece que não aconteceu aqui dessa vez, mas as vezes você vai fazer a instalação Ele pede antes, mostra uma letra, tipo um documento aqui dentro dessa janelinha mesmo, cheio de coisas, é os termos do Office Só você clicar naquela caixinha pra marcar como eu aceito São os termos dele, aí você clica eu aceito, dá avançar e vai começar a instalar Bom pessoal, agora a instalação terminou, você dá fechar Aí o pessoal pergunta, tá? Depois de instalado, onde é que fica o Office? Fica aqui como todos os programas, vem no menu iniciar, todos os programas E aí você vai ver várias pastas, né? Tem a pasta do Microsoft Office, olha aqui Aí aqui vai ter todos O Excel Eu já vou criar atalhos pra área de trabalho Quem não sabe é só clicar com o botãozinho direito em cima e enviar para a área de trabalho Agora tem outro detalhe, você tem que ativar o produto Ele foi instalado, mas ele não tá como original ainda Então, você abre ele Opa Tive um problema aqui com o zoom da página Mas enfim, você vem aqui na aba arquivo Ajuda O meu já está ativado, mas se o seu não estiver ativado Ele vai aparecer aqui Ativação obrigatória do produto Aí você tem que se conectar à internet Mandar alterar a chave do produto E colocar a chave Se for original, vai ter vindo já uma numeração Junto com o CD E se não for original, né pessoal Aí eu não vou entrar em maiores detalhes Eu agradeço Se te ajudou, dê um joinha, compartilhe E até a próxima